Centrais sindicais e os metalúrgicos do ABC dialogaram hoje com a classe trabalhadora para denunciar os problemas da medida provisória 905 de Bolsonaro e Paulo Guedes. A MP traz uma série de perdas para os trabalhadores, como o pagamento de apenas 20% do fundo de garantia e a taxação do seguro-desemprego em 7,5%. Confira na reportagem de Daiane Ponte. No governo Bolsonaro, o método de combate ao desemprego é beneficiar os patrões, deixando os direitos dos trabalhadores em segundo plano. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. E Bolsonaro está cumprindo parte dessa declaração. Os direitos trabalhistas vêm sendo extintos no país. Já o desemprego segue em alta e quem paga a conta é o trabalhador. Exemplo disso é a medida provisória 905. Ele institui a carteira verde e amarela que reduz o FGTS dos trabalhadores que forem contratados nessa modalidade de 8% para 2%. Ao mesmo tempo, reduz a multa de 40% a 20%. Isso significa que um trabalhador que receba R$ 1.000, se na carteira atual receberia, quando fosse mandado embora em um ano, R$ 1.400, pela nova legislação com essa MP, vai receber apenas R$ 350. Esse dinheiro fica com quem? Fica com os patrões. E mais do que isso, além disso, os desempregados vão pagar por esse dinheiro que os patrões não pagam do INSS, porque vai taxar o desempregado em 7,5% a 8,5%. Para combater mais esse retrocesso, centrais sindicais de todo o país estão se mobilizando. Hoje, em São Bernardo do Campo, começaram panfletagens e conversas nas portas das fábricas. Estamos distribuindo um material que mostra as maldades que tem nessa medida provisória, mexe em mais de 70 artigos da CLT, mexe em 25 leis ordinárias e tanto na vida do trabalhador e da trabalhadora. Na verdade, nós estamos diante de um governo, um governo que acerta a vida dos patrões e joga sobre o ombro dos trabalhadores um remédio amargo e retira direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa jornada, ela tem como objetivo justamente colocar o pingo nos vis. Segundo Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, para a geração de novos empregos, é preciso uma série de ações que, segundo ele, são bem diferentes das propostas do governo. Na verdade, hoje o desemprego já atinge 13 milhões de pessoas, você tem mais uns 8 milhões de pessoas que estão no desalento, que desistiram de procurar emprego, quer dizer, isso é uma tragédia para o povo brasileiro. Então, numa situação dessa, você precisa ter um plano emergencial para gerar empregos. Então, a construção civil, a gente sabe que é a maneira mais rápida de você gerar emprego. Então, retomar as obras que estão paradas no Brasil inteiro de infraestrutura, estrada, portos, aeroportos, que precisam ser reformados, isso seria uma medida que geraria emprego de maneira imediata. Após a ação em frente à fábrica da Volkswagen, os sindicalistas seguiram para o centro de São Bernardo e conversaram direto com a população. Na rua Marechal Deodoro, encontraram uma fila enorme de pessoas em busca de emprego. Ali, mais uma vez, dialogaram com os trabalhadores. A décima terceira não tem direito a férias, não tem direito nenhum, tiraram todos os direitos do trabalhador. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Ronto, se ensina mais nessa vez? Obrigado.